Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês, meu povo, um resumão da 3.4 de Genshin Impact. Tudo que a gente vai ter de história nessa atualização e bora porque o negócio tá muito hype. Mas antes, aquela história toda, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o teu like. Porque tudo isso me ajuda muito, fortalece muito o meu trabalho e eu conto com o apoio de todos vocês. E vamos lá pessoal, vamos começar o vídeo, mas assim, antes de começar, já queria pedir desculpas a vocês porque tô gripado, tô me recuperando ainda. Então, relevem por favor a minha voz, tô meio fanho e etc. Tá? Então, perdoem o Zera aí. E sem enrolação, vamos lá. Do que é que a gente vai ter de história na 3.4? E na 3.4 a gente vai ter uma história envolvendo a nova expansão de Sumero, que é o deserto de Hadramavet. Vamos ter também uma história envolvendo o novo festival das lanternas. Vamos ter também a quest lendária pro Al-Haitan. E também algumas histórias envolvendo aí as skins da Lisa e da Ayaka. E de história é isso. Agora vamos falar sobre cada um desses pontos de forma detalhada, começando pelas histórias da skin. Os eventos dessas skins, as histórias, eu não sei se vai ter muita coisa. Mas a skin em si, a história da skin em si, eu acho que vai ter coisa interessante. Porque a skin da Lisa aparenta ser uma roupa que, pelo que eu vi na descrição, na verdade, é uma roupa parecida com a antiga roupa que ela utilizava quando ela estudava na Academia de Sumero. Então pode ser que a gente conheça um pouco mais sobre o passado dessa personagem, da Lisa. E isso é interessante, né? Porque a Lisa é uma estudiosa, ela discute muito sobre algumas coisas de Teivet como elementos, não sei. Pode ser que ela solte alguma coisa relevante aí pra lore no geral. Então tem essa skin da Lisa aí e da skin da Ayaka, pode ser interessante ela, a história dessa skin. Porque essa roupa que a Ayaka vai utilizar é uma roupa que foi inspirada nas roupas de Fontaine. Então quem sabe aí a gente não pode ter uma informação nova aí a respeito dessa nação. Bom, sobre a quest do Al-Haitan, não tem muito o que falar. Quest lendária de personagem em T5 é aquela coisa. Sempre aparece um NPC, resolve um problema e tal. Então acho que vai ser mais ou menos nesse estilo aí. Eu não tô muito animado pra ela, não. Mas parece que a história vai envolver o Al-Haitan, ele assumindo o posto do Sábio Azar. Então depois de toda aquela treta lá do capítulo Sumero, tá? E agora vamos pra parte interessante que é a parte da história do evento do Ritual das Lanternas. E também da expansão de Sumero. Vamos começar aqui falando sobre o Ritual das Lanternas. No Ritual das Lanternas desse ano, a gente vai ter um festival de música. Isso é uma coisa nova. Então vai aparecer os músicos, bardos e bardo, lembra o que vocês? Vente, né? Vente vai estar aí nesse novo festival das lanternas. E isso quer dizer que a gente pode ter a primeira interação entre Arcontes no Genshin. Vente e Zhongli. Não é possível que a Ryovesse só vai brincar com a gente novamente. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acho que foi na 2.6. Que teve um evento em Inazuma, que o Vente foi pra lá. E todo mundo tava achando que ia ter uma interação ali do Vente com a Raiden. E não teve. Então, agora em Liyue, eu espero que tenha. Principalmente porque o Vente e o Zhongli, eles são bem amigos. Se a Ryovesse não colocar nenhuma interação entre esses dois, eu acho muito esquisito. Ok. Então a gente vai ter essa parte aí da música. Que vai ter o Vente. Vai ter a Shinian também. Um show lá da Shinian muito loucão. E tem essa parte da música e outra coisa interessante que a gente vai ter no Festival das Lanternas. Vai ser uma história ali envolvendo a Ganyu. Junto com a Ganyu, o viajante vai conhecer melhor o passado da retentora das nuvens. Pô, isso daí pode ser muito da hora, viu? Então vai ter essa história da retentora também. E eu sinto, cara, que eles vão aprofundar mais a lore dos adeptes. Porque a gente vai ter também a Yao Yao, né? Que vai ser apresentada no Festival das Lanternas também. E a Yao Yao, ela é discípula da Adeptus Corista, que é a Madame Ping. E a Yao Yao também tem uma forte conexão com os adeptes. Porque ela vivia ali nas montanhas de Liu E. E ela interagia um pouco com os adeptes também. Pelo que eu entendi do que foi apresentado na live. E ela interagia, tals, não tinha medo dos adeptes. Ela, tipo, foi ali, ficou sendo cuidada, né? Pela Ganyu um tempo, Shen He. Enfim, tô achando que é esse negócio da Yao Yao e esse negócio do passado da retentora das nuvens. Eu acho que vai aprofundar melhor a história dos adeptes, no geral. E o que eu tô mais curioso com essa coisa toda de adepte e Yao Yao é a Madame Ping. A Adeptus Corista. Você sabe quem tem aquela teoria lá, da Madame Ping ser aquela personagem, que tá praticamente concretizada, né? Mas o que eu quero mais saber é se aquela personagem realmente é uma contraparte da furrua do Honkai ou não. Mas a gente só vai descobrir isso quando lançar aí essa história do Festival das Lanternas. E além dessa história do evento do Festival das Lanternas, pessoal, a gente também vai ter uma história envolvendo a expansão do deserto de Sumero, que é aquela região do deserto de Hadramavet, que foi o que eu falei agora há pouco pra vocês. E a história dessa região de Hadramavet vai ser uma continuação das quests anteriores do deserto. Aquelas quests lá que eu sei que muitos de vocês esquiparam, talvez, né, por causa da quantidade de diálogos que realmente foi um negócio muito pesado. As quests que eu tô falando aqui é daquele robôzinho chamado Bem-Bem, dos eremitas lá, não sei se vocês jogaram ou se vocês se lembram. Mas enfim, essa história de Hadramavet vai ser uma continuação dessas quests aí, e o objetivo principal da história vai ser encontrar o Oasis Eterno, que é basicamente um cemitério que o rei da Eixeret construiu pra Deusa das Flores. Deixa eu contar essa história do Oasis Eterno melhor pra vocês entenderem, tá? Vamos lá. Depois que a Deusa das Flores morreu, por causa daquela coisa toda lá do rei da Eixeret buscar o conhecimento proibido, o rei, ele criou um oasis para deusas, onde ficava uma agulha divina. Essa agulha divina muito provavelmente é um pilar de Celestia, tá? Um prego de Safira, aqueles pregos de Safira lá, do deus primordial. A propósito, se você não conhece absolutamente nada a respeito dessa história, dos pregos de Safira, porque eles caíram em Teivate, porque eles estão ali, tem uma espinha e tal, você não conhece nada dessa história, recomendo que você assista aí o meu vídeo que vai estar aparecendo nos cards, beleza? Então, tem esse Oasis Eterno aí, o Deixeret construiu esse local pra Deusa das Flores, e quem governava o Oasis Eterno no passado, era uma gine, uma antiga serva da Deusa das Flores chamada Feriges. Feriges, ela construiu no Oasis, aparentemente, uma floresta, sabe? Dizem que ela aumentou a vegetação do local, também fez com que, eu acho que as fontes fluíssem melhor, é uma coisa assim que diz no conjunto de artefatos, mas ela construiu esse local aí, todo deixando o Oasis mais aconchegante, pra proteger o local de descanso da sua senhora, no caso, da Deusa das Flores. Eu acho que foi nessa época também do Oasis Eterno, de que Taos, que a Feriges governava, que ao redor foram sendo construídos ali, do Oasis, alguns reinos dos mortais. Então, o que eles até chamam de, essa época aí, né? Da época dos reis vassalos. E a principal cidade, a principal capital, que foi construída ao redor do Oasis, foi Gurabadi. Que eles até falam sobre isso um pouco, falaram sobre isso um pouco na live da 3.4, que Gurabadi é a capital dos mortais. A questão do tornado de Hadramaveti, quando ele apareceu, ainda tá um pouco confuso. Mas eu acho que esse tornado, ele surgiu ali, depois que o rei da Xerete, ele morreu, tá? Eu acho que foi por causa do conhecimento proibido, foi mais ou menos aí, nessa época, eu acho. Porque assim, antes, a gente sabe que tudo ali em Sumério era deserto, né? E aí, o que aconteceu? Nessa região, eles dizem que teve um período ali que foi de floresta. E eu acho que esse período de floresta, quem construiu essa floresta foi a Feriges, quando ela aumentou a vegetação e tal, aquilo que eu falei agora há pouco pra vocês. Só que, essa floresta, ela desapareceu, por causa do tornado que surgiu depois. Aí, eu não sei, será que esse tornado, ele surgiu depois que o Xerete morreu? Uma coisa muito interessante sobre o Oasis Eterno, é que ele foi descrito na live da 3.4 como sendo um espaço de eterna quietude. Não sei se vocês perceberam, claro que vocês perceberam, né? Que nessa região do Oasis, parece que tudo tá parado ali. O tempo tá parado. Você vê que as aves estão paradas, tá tudo parado ali. Isso poderia ter alguma coisa a ver com a Estarote, a deusa do tempo? Será que poderia ter alguma coisa a ver? Será que o rei da Xerete tem alguma conexão com a Estarote? Porque foi por causa do poder das ruínas do De Xerete, que a Farozan parou de envelhecer também. Ela meio que estagnou no tempo. Então, velho, eu não sei. Realmente, eu não sei. Só joguei aqui pra vocês ficarem pensando, mas eu acho que a gente vai ter alguma novidade aí sobre a Estarote nessa próxima atualização. E, meu povo, eu acho que isso é tudo, tá? Isso é tudo aí que a gente teve. Pesquisei algumas coisas pra trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham... estejam aí com a mente mais clareada, digamos assim. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, aí não se esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho